A pauta principal da reunião da coordenação foi a aprovação das MPs pelo Congresso Nacional. Foi feito um balanço muito positivo do início das votações na Câmara. Todos esperam a continuidade das votações nesta semana e, posteriormente, as votações no Senado Federal. Como é que foi tratada a questão do PDT ter votado em peso contra a aprovação? Vai ser feita alguma sanção ao Congresso Nacional? Não, de forma alguma. A avaliação foi da perspectiva positiva. Foi extremamente positivo que a Câmara, que os deputados, tivessem entendimento da importância do ajuste para que o Brasil, num curto espaço de tempo, possa retomar o crescimento econômico, para que a gente possa superar esse momento e o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade. Portanto, o balanço foi positivo e a presidenta ficou muito agradecida aos parlamentares, ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, pela forma como a votação na Câmara foi conduzida. E o senhor falou de retomada do crescimento econômico. Existe uma expectativa de que o plano de infraestrutura seja lançado nesta semana. Vai ser mesmo lançado? Não, o governo jamais estabeleceu uma data num curto espaço de tempo. O plano está sendo trabalhado, ele está sendo conduzido pela presidenta Dilma, junto com o ministro Aloysio Mercadante. A Casa Civil tem tido um papel fundamental nesse processo. E nós esperamos que em breve o plano seja fechado, do ponto de vista da sua viabilidade, do seu formato, e que em breve ele será lançado. Essa semana, em breve? Eu penso que será difícil ele ser lançado essa semana, porque, na minha avaliação, deve ser o maior plano de investimento da história recente, principalmente na área de logística. Portanto, a formatação de um plano dessa envergadura, com essa importância, não é uma tarefa simples. Mas o governo está empenhado e essa é a agenda prioritária da presidenta Dilma. Ministro, existe pressão por parte do PT e do deputado de trabalho para incluir a flexibilização e para contribuir o partido previdenciário no PMI-4. O governo concorda em incluir isso na busca do PMI-4? Não, o governo respeita o Congresso Nacional, respeita as opiniões dos parlamentares e o governo não vai discutir nada em tese. Quando alguma medida for aprovada e for remetida ao Executivo, aí sim o governo construirá a sua posição. Tem descoberto no mercado? Não, eu estou dizendo que, em tese, é difícil e penso que não é correto o governo debater algo que está sendo debatido pelo Congresso Nacional. O Congresso tem todo o direito de criar a sua agenda, a sua pauta, debater. Evidentemente, o Executivo tem a hora certa para se posicionar. Ministro, a avaliação do Ministro do Paquinhos sugirou muitas especulações de que, aliás, estariam pedindo que o ministro Andaluz deixasse o Ministério do Trabalho. Isso foi discutido na reunião de hoje, isso é uma possibilidade... Não foi debatido, repito, a avaliação da coordenação política é uma avaliação positiva da condução das votações, da forma como as votações ocorreram. Portanto, é um balanço positivo e esse tema não foi pauta da coordenação. O ministro do governo falou que tem mal-estar na base, o ministro do governo acabou na reunião e, semana passada, falou que tem mal-estar na base... Na reunião da coordenação, com a presença da presidenta Dilma, esse tema não foi pauta. Na semana passada, o ministro, mentalmente, disse que quem vota com o governo tem prioridade nas indicações para o segundo escalão. Aí você concorda com isso? Olha, o ministro Mercadante é o ministro-chefe da Casa Civil. Evidente que a sua manifestação foi uma manifestação de reconhecimento aos parlamentares que entenderam a importância do ajuste econômico e reconheceram que o Brasil precisa de um ajuste para que a gente possa voltar a crescer com sustentabilidade. Eu entendo que a manifestação do ministro foi nesse sentido. Ministro, a avaliação do Fachin pelo Senado. Existe uma campanha nas redes sociais, contrária a uma mobilização de alguns segmentos da oposição contra a apreciação, a formação do ministro Fachin. O governo está confiante de que o Senado vai aprovar o nome do ministro Fachin? Você poderia ter comentado? Olha, nós estamos falando certamente de um jurista respeitado, de um jurista reconhecido. Agora, cabe ao Senado, a presidenta Dilma fez a indicação e cabe ao Senado fazer a sabatina e fazer a apreciação do nome do ministro. O governo tem confiança no Senado e no bom senso do Senado e tem confiança no currículo de um jurista que, como eu já disse, certamente um dos maiores juristas hoje do nosso país. O senhor acha que a MP665 no Senado vai ser mais difícil prová-lo na Câmara ou segue? Então, o diálogo, tanto com a Câmara como com o Senado, tem sido extremamente positivo, tem sido um diálogo franco, transparente, e isso nos dá muita confiança na aprovação das medidas, tanto na Câmara como no Senado Federal. Mesmo com a margem pequena da Câmara, não se avisou? Não, mas foi uma votação importante, foi uma votação que garantiu que nós dessemos o primeiro passo nas condições legais para que o Brasil faça o ajuste, para que esse ajuste seja o início de um processo, um processo transitório e que, rapidamente, o Brasil retome o seu crescimento econômico de forma sustentável. Ministro, a estratégia... Você não faria o governo, ministro, porque o Demo Pratos da oposição tem o mais respaldo na votação do ajuste fiscal do que um partido aliado, historicamente, o partido que vai agarrar o presidente Dilma de Pesco. Olha, no meu entender, e essa tem sido a posição da presidenta Dilma, O executivo, a presidenta Dilma, respeita o parlamento brasileiro, respeita a diversidade de opiniões. O importante é que as medidas foram aprovadas e que a votação foi majoritariamente favorável às medidas econômicas. Ministro, a presidente Dilma deve vetar aquele artigo da PEC das Domésticas, que cria um fundo para o pagamento das multas? Não foi pauta da reunião da coordenação e, com certeza, a matéria será analisada com a sensibilidade que o governo tem tido em relação às questões sociais, mas, evidentemente, sempre tendo em vista a responsabilidade que o governo tem na gestão e na condução da economia brasileira e das questões fiscais do governo. Ministro, mesmo em relação ao percentual do INSS, que agora é 8 e era 12 para o patrão? O governo ainda não tem uma posição construída. Repito, essa questão será apreciada de forma... com a sensibilidade social que o governo tem, mas também com a responsabilidade de quem tem que governar o Brasil diante de uma situação que não é simples, de uma situação de crise econômica internacional, onde nós estamos fazendo ajustes para que o Brasil volte a crescer de forma sustentável em um curto espaço de tempo. Mas, repito, o olhar do governo é sempre um olhar com muita sensibilidade social. Agora, o artificial preocupa o governo, não é, ministro? Mas o governo tem muita sensibilidade também e sempre toma medidas olhando o aspecto fiscal, mas olhando também as questões sociais. Legenda Adriana Zanotto